Brenin, tô no take já, filho. Já mesmo? Já. Pera aí, Raphim, deixa eu botar no óculos. Pra ficar mais charmoso. Ih-ha! Salve, salve, rapaziada. Tranquilidade no bagulho. Parada é a seguinte, mano. Hoje, presença ilustre. Novo contratado. Já contratou sem saber se vai soltar bíblia? Olha o que que tá na camisa dele, Brenin, escrito. Preste atenção. É, pra combate. Mas a gente nunca viu esse cara soltar pipi. E aí? Enviou currículo. Ah, enviou? É, isso aí. Foi indicação, Raphim. Indicação. Foi QI. Internet brasileira pediu esse cara. Quem indica? O público pediu ele, Brenin. O público pediu, o público vai ter, então, um vocês, rapaziada. Quem não conhece, mano, Amaral. Amaral, fala de onde você é, fala da equipe que você representa. Tem que rapaziada que não conhece esse moleque aqui. E é totalmente mídia no Facebook. Ele é braço. Porque ele posta, moleque, vira. Esse é nosso, Raphim, esse é dos nossos. Tá vendo? Fala aí, qual é a tua equipe, chefe? Então, Muxamal, rapaziada. Muxamal? É. Da onde? Do Rio de Janeiro. Que é o local do Rio de Janeiro? Vila Valqueiro. Vila Valqueiro, Raphim. É onde o bicho pega, o couro come e a mãe não vê e pede pra sair. Tu é temido pelo puxão, é isso? É verdade? É o que é do puxão? É. Só corredor. Só puxão. Tu é corredor? É. Mas hoje não dá pra correr. É o Bolt. É o irmão do Bolt aqui, então. É ao vivo. Mas como é que vai correr aqui? Hoje também é difícil. Hoje vai ter que ser um destreza. Então. Correu? Parado, parceiro. Corre parado. Entendi. Ah, a recorrida não puxou um parado. Eu achei que fosse... Cortou, qual é o grito aí? Tem algum grito de guerra? Calma, não vai falar agora. Isso vai acontecer só. Quando ele cortar, ele vai falar. Então, acompanha o vídeo aí, rapaziada. Já colabora com o like. Explode no like aí. Arrebenta a boca do balão. Certo, rapaziada? Vamos que vamos? Vamos começar a ação? Demorou. Fala pouco e fazer mais. Esse é o lema. É o bicho. Bota tu também. Bota tu também um, Brani. Vou botar também. Tem que pegar a linha, pô. Peraí, peraí, peraí. Pegar a linha aí. Vou ter que chegar... Ó, o Júnior. Olha aí. Botar no meu coco aqui agora. Eu escutei só o barulho. Que isso, velho. Tá bom, tá bom. Vai, rapaziada. Pausa pro almoço, podemos dizer. Essa falta de uma pequena amenizada. Eu acho que é até a hora de aproveitar pra... Fazer aquela sequência insana do Brani. Sequência de uma estancada, um corte. Sequência de bater o bico da pipa no chão e quebrar a vareta. É, rapaziada. Churrasco menos solto. Olha o chef lá no descansou amor. Cadê, cadê? Ah, tá no descansou amor. É, ela no descansou amor. Tá pegando um bronze aí, chef. Olha o bicho, pô. Essa é alta, rapaziada. Essa é alta. Parada, rapaziada. Conseguiu? Conseguiu. Vambora, vambora. Vambora, vambora. É agora, hein? Agora, meu filho. Ó, Maral, presta atenção. Se eu te entrar, tu não fica bolado não quando não tem controle nenhum, entendeu? Ih, é isso mesmo. Você não tem controle, velho. Não, essa parada. Não, pai. Olha, Maral, o que é isso, velho? É, Rosa, aí pra mim. Nossa, o cara aqui tá tentando dar largada, tá? Olha, imagina, imagina. Ó, já fez merda. Vamos lá, botou pra rodar minha, mano. Valeu, valeu. É o pai, filho. Estanquei. Eu falei, rapaz. Isso é o típico do Breninho, rapaz. Cortou uma estancada. Não consegui nem fazer meu grito de guerra. Pega o Amaral. Agora é ele, pô. Agora é ele, pô. Olha aí, Amaral, aí, rapaziada. Branca e azul. Olha esse jeraco rodando aí. Desce pra ele, mano. Bota outra, Breninho. Tá pisando a pia pra Amaral. O Amaral que é o rei da música. Breninho, tira essa pipa do pé dele que você vai rasgar aí, ó. Ih, já foi um. Dois. Foi dois? Dois. Ih, rapaz. Outro não foi, cortou só a pena. Acompanha ele, rapaz. Aí, valeu, rapaziada. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Cadê o grito? Ih, faltou um grito, pô. Cortei a parede que cortei, pai. É só uma olhada. Amaral, tá faltando aquela empolgação, velho. Tá faltando a empolgação. Só tá esquentando. Só tá esquentando os braços aí. Não, moleque, tem destreza, tá? Ó, pia um aqui, rapaz, ó. Ó, puxão, ó, puxão da Amaral. Nossa. Toma! Essa foi uma martelada no coco. Ai, foi falha. Aí o cara nem me deixou, eu... Não é que tu ameaçou, o puxão tomou... Tomou um tiro. Boa, foi uma pedrada. Ali um relo. Bota a cara! Já chamou, já chamou. Tá maluco, ó, bota um puxão. Ah, pode filmar à vontade, meu irmão. Já foi, já foi, filho. Que pancada. Já foi mesmo? Foi, cortou bonito. Tentei ir na cabeça, filho. Vem ali pra vocês fazerem o vídeo com ele, hein? Oi! Rapi! É, rapi! Quero ver o puxão da Amaral, hein? Vou acertar mesmo, velho. Nossa, sem controle nenhum, ó, consegui botar no alto. Já é o começo, hein? Amaral! Pode ir, pode ir, pode ir. É, bicho. Ui, tentou uma largada pra cima lá embaixo. Tomou. Toma, tu tentou uma largada bonita. Tomei, tomei paramento, tomei paramento. Toalhinha, deu uma corrida maneira, ele não abriu a do cara, mano. Foi maneiro esse cruz aí. Não deu, não deu, filho. Vambora, vambora, vambora. Brenininho, tá durando, hein, Brenininho. Vambora. Já tomou uma forrada, já. Ah, já tomou. É assim, rapaziada. Serra Alta é assim, filho. Corta, vou aí. Bota a outra no alto. É isso, velho. É isso, filho. Eu sempre fiz vergonha e continuo fazendo vergonha, então... É, tosse a palavra, velho. Mada muda, velho. É a filha, meu irmão. Não quero vergonha, você emociona, não, chaco. Pô, é alegria, alegria, pô. É alegria. Tô nome? Marcos. Marcos, chafinha. Marcos chegou aqui na Humilde. Manda o sal pra rapaziada, então, pô. Os teus amigos aí, ó. Pessoal de Campo Grande, pô. Campo Grande mesmo? Valeu, pô. Valeu. Obrigado, mano. Valeu, valeu. Coração. É um abraço, pô. Aí, rapaziada, dá o viúvo, filho. É o viúvo. Aí, se tiver pipa, chega aí pra colocar pipa com a gente, pô. Vivo. Chega lá e chega aí. Você vê uma picada na cabeça do moleque ali agora, viu? Caraca, que estanquei, viado. Caraca, que estanquei, viado. Mas tá bom. Vamos que vamos. Vamos que vamos, Anelis. Bota aí, bota aí. Caraca, essa enceradeira tá linda, hein. Eu vou aprender a soltar isso aí, Anelis. Já tomou cabreiro, já tomou. Ah, tá, acabou, entendi. Mostra pra rapaziada aí como é que é o pé. Rapaziada, infelizmente o pulchão é na mata e isso acontece. É o que matou! É o que matou, rapaziada. Vamos que vamos. O bagulho é o seguinte, mano, olha só. Só pra dar um recado pra rapaziada, mano. Não importa se o vídeo é você cortando 30 ou o vídeo é você volando. Ah, Rafinha, o que importa é diversão, mano. Então, não vem com esse blá 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 de que vídeo tem que cortar 70 ou 80. Voando ou cortando, Rafinha? Marcamos de cabeça em pé, segue o baile, o bagulho é doido mesmo e é isso. Bota mais, bota mais então. Vou voar mais, velho. É, porra, eu me canso de voar, velho. Lagadão, lagadão, lagadão. Aí, já foi, já foi. Cortou, Júnior? Não, acho que não. Já foi, já foi, filhão. Cortou e parou. Decepa, Júnior. Decepa que o traseiro tá enrolado, tá? Ih, rapaz, não quer soltar, mano. De passar ou voar pra linha dela, será? Voar pra linha dela. Esse é o perigo de aparar pipa festival desse nível. Ih, rapaz, olha o piscinho passando aqui, rapaz. Pô, pior que aquela tava o tiro, hein? Tá difícil, hein, cara? Esput produção caseira do Brenin, hein, rapaziada? O Brenin pode ser ruim de pipa, mas o esput dele, meu amigo, tem realmente aí, dando show. Ih, já vão passar. Não passaram, nem vi. Nem vi, nem vi. Não tô nem vi. Não tô vi mesmo, não? Júnior, tô contigo, hein? Cortei um. Não, não, não. Pega a minha aí, pega a minha aí. Pega a minha aí. Pega a minha aí. Olha ele aí, chegou aí, ó. E aí, rapaziada, um pouco de fogo. Bota lá, Amaral, bota mais uma aí, pô. Pega a minha aí, pega a minha aí pra mim. O que, o que, raia? Bota o que tu quiser, rapaz. Vambora, vambora. Rola logo isso aí, mano. Tá pura. Tá pura, né? Pura, né? O que tu tá filmando aí, ó? Onde que eu acho que eu acho uma associação? Uai, fica aqui que é foda, a linha, ó. Bola isso, mano. Meu amigão. Agora, bota a minha. Nossa, cortou lindo, Júnior. Boa. Tá bom, tá bom. Aí. Pega, pega o pitbull, pega o pitbull. Ó, meu irmão. Largou, largou. Largou. Largou, minha irmã. Largou, largou. Deixa eu trabalhar. Deixa eu trabalhar. Deixa eu trabalhar. Trabalhar. Foi. Deixa eu trabalhar. Agora a gente tankou lá atrás. Largou. Largou. Deixa eu trabalhar, foi boa. Largou. 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 Tem que deixar trabalhar a linha, ô, Amaral? Claro, pô. Claro. Largou. Largou. pra puxar, toma sozinho. Fica do meu lado aqui então que tu vai aguardar. Sozinho. Eu quero ver se tem um bom tempo. Dá as dicas pro Breninho então, vamos lá, vamos lá. Amaral vai dar umas dicas pro Breninho, vamos ver se vai dar certo. Chefe, tá contra ou tá a favor? Aí, aí, aí ó. Éric, tá contra ou não, tá a favor. Vai, 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 vai. Foi. Já fui já velho. Amaral, qual que é a dica? Tem que isolar, tem que deixar perto, qual é a parada? Meu irmão, o bagulho aqui é a união, parceiro, cada um joga na linha e o outro abre linha, pra pegar geral. Entendi, um perto ou longe, Breninho? Um isola e o outro com tensão no fim, o outro é... Gostei, véi. Tá, tá. Aí, valeu, ó. Já tá parado. Livendo e aprendendo. Vi. Amaral, sem lenga-lenga, meu Deus. Subiu mais uns putz sensacional. Não, não. Isola, Miami. Vai isolando pra tu ver. Vai isolando, vai isolando. Vai isolando. Vai isolando. Vira, volta, volta. Vai isolando. Vai isolando. Vira, volta. Nossa, que lindo esse, hein? Também também, também também. Que elo, Bruno. Eu pensei que tinha voado, Bruninho. Duas. Aprendeu. Aprendeu com professores. Eu pensei que tinha voado, rapaz. Eu abaixei a câmera. O que foi isso? Deixa trabalhar, Bruninho. É, tô pegando, rapaz. Amaral, colocou? Amaral, tem ali, rapaz. Amaral, tem ali, rapaz. Deixa comigo, Amaral. Vai errar aí. Não tem boa não, rapaz. O peão já foi lá, ó. Boa, Bruninho. Aí, mais uma. Deixa trabalhar. Deixa trabalhar, foi outra. Já caiu. Aí, com mais pra mim, rapaz. Tá cortando um monte, hein. Aí, esse peão aí, Bruninho. Agora prendeu o macete, pô. Amaral, amaral, agarradinha. Amaral, me passou. Agora ferrou. Continua, continua. Ih, rapaz. Cortou a parede e cortou, mano. Rapaz. Aí, aí, aí. O cara vai jogar com a vinte e cinco. Ai, ai, ai. Qual foi? Ah, voou. Tu voou lá atrás, Bruninho. Tá bom, tá bom. Mas cortou pra caramba, Bruninho. Ele foi junto, tá? Foi junto? Levou mais três. Rapaz, dá um take aqui agora, só. Levou um monte, tá? Só pra rapaz ali, estender. Que isso, que isso, que isso? Solta, solta. Solta, solta. Solta, solta, solta. Solta, solta. Caiu aqui, fio. Olha a VIP aqui, ó. Já é. Rafa, ó. Já é, caiu o território. Aí, ó. Pra tu ver como é que é o ao vivo, isso aí mesmo. Amaral, já soltou. Ah, ó. Ih, rapaz. É o bicho, ali. Ué, você arrebentou, hein, Bruninho? Já, já eu vou pegar aí, hein. Vou entrar em ação.